Compra nossas roupas! Link na descrição! Vai lá! Vou baixar! NETIRO! Porra! Você pode me explicar? O que é isso aí que você tá fazendo? Ah, isso aqui? Aqui? É Genshin Impact! Pacto! Tá fazendo pacto, menino? No meu quarto! Demo 10, sei lá! Que cacete de moleque fazendo o quarto no diabo do meu quarto! Que... Não, pera! Fazendo pacto no diabo do meu quarto! Moleque demoniado, demônio! Mas não é pacto não! Oxe, que brisa é essa, maluco? Que brisa é essa é uma porra, né, tio? Eu mandei você fazer um bugado de coisa e você não fez nada! Caiu o dia todo aí, ó! Fazendo pacto! E por acaso, querida... O que você mandou eu fazer? Que eu não lembro... Tá brincando comigo, né? Não, você tá brincando comigo... Eu mandei você tirar o foco do cachorro, varrer a casa, passar pano... Duas! Horas! Depois! Colocar o lixo fora, lavar a roupa do baral, lavar os pratos, netinho! Calma que ainda não acabou não, porque ainda falta passar as roupas e matar todos os ratos e baratas que tem na casa! Quer mais, né, tio? Você quer mais? Você quer mais alguma coisa? Hã? Não, mãe, mas... Sabe o que que é? É que eu ia fazer isso tudo aí... Tá de castigo! E sem ser uma magia o celular o dia todo! Não, mãe, mas... Porra! Só porque eu queria jogar deixe de impacto, mano! E agora? Já sei! Ai, coroa nem tá ligado! Caralho, meu ovo era pra eu ter sentado, cara! Tô nem aí que eu não posso usar o celular! Tem enganchinho impacto, tipo, eu falei, 4! É, tio! Você tá achando que eu sou alguma palhaça, hein? É, não, mãe! É que você falou sem celular, né? Não sem vídeo, ok? Você tá achando que eu sou burra, né? O seu filho é da puta! Você acabou de se xingar! É isso mesmo! E você não vai mais fazer esses negócios de pacto na minha casa, não, né, tio? Queixinho, pacto... Fazer pacto! Tô ligado, né, tio! Você acha que eu não fui adolescente, não? Você acha que eu nunca tive a sua idade, não? Se quiser fazer pacto, compre uma casa sua e mora e faça lá! Ué, mas e se eu alugar? Aí não pode, né, netinho? Porque aí a casa dos outros tem que ser na sua! Diabo! Moleque, puta! Porra, quebra! Tá bom! Caralho, quebrou mesmo! Se você não for fazer as coisas que eu mandei você fazer, a próxima é na sua cara, netinho! Tá bom, foi mal, eu tô indo já, eu tô indo! Neto! Abre aqui, mano, eu vou me cagar! Tá uma catarata de merda no meu cu aqui, caralho! Que porra, não tem um minuto de paz nessa desgraça! Abre! Sai, filho da puta! Olha lá o barulho da escada, ó! Isso aí é netinho! Netinho subindo, descendo, fazendo o trabalho que eu mandei! Netinho é um menino bom, é um menino bom demais esse menino! Aaaaaaah! 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 Meu amor! Coé, 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 tá cagando na areia nessa farra, tá cagando, né? Cagão! Opa, não entupir minha desgraça, hein! Se entupir, você vai comer! Nossa, o toletão grande e grosso da desgraça, o tamanho da barriga do moleque, não é que parece um nhonho? Uma bela de uma cagada depois... Ele fica vindo aqui em casa pra dar porra das cagadas ignorantes dele, depois quem lava a porra dos vasos sou eu! Que se fidei esse moleque! Que barulho é esse aí, Guizão? Ah, Guizinho, para que tia! Ah, não tô... Netinho, você não tá brincando desse negócio de pacto de novo não, né? É, é, mãe? Oi, mãe, não, não, eu não! Ah, bom, tá fazendo o que sozinho aí em cima? Eu tô, é, eu tô... Caralho, o que eu tô fazendo, caralho, caralho, caralho? É, eu tô arrumando o quarto aqui em cima! Tá vendo aí que não foi difícil? Não caiu a mão, né? Como meu filho é lindo, eu tô limpando o quarto pra mamãe! Que pariu, minha mãe! Bora logo, arrombado, caralho! E aí? Qual foi, mano? Tô jogando Genshin Impact, tia, ó, tô chegando quase no nível 20 aqui do Adventure em Ranger, tá ligado? Tô jogando Sog of Dragas, onde Fido passa a cessar esse evento foda! Eu vou ganhar uma arma e um personagem novo pra comer por geral, inclusive o seu e da sua mãe! Agora eu não quero esse celular aqui! Ô, filho da... Tava querendo jogar esse jogo o dia todo e minha mãe não deixa porque... Você tá jogando esse negócio de novo, Netinho! Vou ficar cercado aqui! Hã? Não? Eu tô cercado aqui! Quem que tá aí dentro do banheiro, Netinho? Vá, fala! É... Quem que tá aí dentro, Netinho, porra? É... Ninguém, não! Como que ninguém se ouve as vozes, Netinho? Como? Eu sou maluca agora? Maluca! É... É vídeo no YouTube, pô! Netinho, cala sua boca aí pra não te deixar a desgraça agora! Quem que tá aí dentro? É o Guilherme, Tio Guizão! Gostoso! Guilherme? O que é que você tá fazendo aqui, Guilherme? Quem te chamou? É, eu chamei ele pra... Chamou ele pra quê, Netinho? É... Chamei ele pra... Me ajudar a arrumar as coisas, não é não, Guizão? É, ajudar! Pacto! É... Vem ajudar aí, Tio! Ah, bom, Netinho! Ah, bom! Não é pra jogar esse negócio de pacto, não, né? Não! Nada de pacto! Negócio de pacto! Que pacto! Tá doida, meu... Tá bom! Tô descendo! E aí, que você que joga esse caralho, hein? Tô ligado! Nossa! Caralho, só foi por um pouco, hein, mano? Cê é louco! É! Você é o filho da puta mesmo, que eu só queria vir cagar e jogar meu guixinho em pacto! Tu ainda roubou meu celular? Arrumbado! Agora eu tenho que trabalhar! Trabalhar a minha rola! Achou bom mesmo, Netinho, tá lá em cima, limpando aquele quarto, porque se ele não tiver... Se ele não... Ai, ai, viu? Caraca, Netinho! Eu não vou te ajudar a arrumar a porra nenhuma, não, hein? Vai sim! Fica me colocando essas suas putarias aí, tu arruma essa desgraça! Ó o jogo aqui, ó! Vai! Clica logo pra abrir o gasto em pacto aí, Otário! Ih, ih, ih! Pera aí, rapaz! Pera aí, o quê, porra? Ih, tô com pressa porque tu é vagabundo, você não faz nada mesmo? Eu trouxe... Um sanduíche! Só que dessa vez é preensado que eu tava sem grana, né? Mas dá pra ir! É, aí sim, quer dizer... Não, aí não, porra! Ué, por quê? Por quê? Porque a gente já tá jogando o jogo escondido aqui e você ainda quer meter um sanduíche na proibitividade total mesmo, cachorro? É! Vamos fumar, ô, fumê... Isso demorou! Meu pau no seu popô! Tá pulado, hein? Vai, vai, vai! Eu vou te afogar, Guilhão! Cai! Vai, eu te meter, hein? Vai, me dá, me dá! Vou jogar, hein? Cadê? Que porra que foi isso na porta? Tá escutando esse barulho aí? Você tá ouvindo? Talvez! É um negócio assim, tipo... Assim? Não, não, é, desculpa! Ah! 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 É, é, viu? Ah! Tem, assim! Ah! Que viagem é essa, véi? Mano, isso tá parecendo um guinchinho. Tá aqui... Bora lá, bora lá! Bora lá o quê, ô, caralho? Bora, ô, porra! Meu Deus do céu! Caralho, que porra é essa, viado? Oxi! Tá porra, eu tenho um life! Ah, vai se foder! Vai você, ô, vacila! Não, porra, olha pra mim! Eu não consigo parar de rebolar aqui, caralho! Que porra é essa, mano? Tô parecendo o povo do Fat Family! Parece meu pau mole! Seu pôr tá gangrenado, caralho! Que porra de pau é esse que é azul e chamuscado, porra? Ah, tá ligado. Às vezes, né? Às vezes porra nenhuma, Neto! E que porra é essa? A gente tá dentro do Genshin Impact? É, eu acho que a gente tá, hein? E eu também acho que você é um NPC agora. Bem-vindo ao Genshin Impact! Nós estamos realizando o evento de Winebound. E no evento de Winebound, você pode jogar com amigos ou sozinho. Que porra é essa que eu tô falando, caralho? Tu é programado pra isso, né? Eu acabei de pica, tá moscando, hein? Para acessar o evento, o jogador deverá ter o Adventure Rank nível 20 e participar do evento Song of Dragon and Freedom para participar. Falei participar várias vezes porque eu sou um NPC filha da puta. Tá que pariu? Eu quero é jogar, Guilherme! Cala a boca! Fala pra caralho! É o buchiche pra caralho nas minhas orelhas aqui, tipo... Ah, e você acha que eu quero ficar falando isso? Eu nem sei disso, Neto! Eu só jogava Genshin Impact, Neto! Agora eu fico rebolando igual aquelas meninas do TikTok, caralho! Vou lá meter a exploração. Na real, quer saber? Nem que a porra que eu vou andar aqui sem uma arma. Vou voltar lá e pegar uma arma, demorou? E você ainda quer andar lá pro deserto, caralho? Nem life eu tenho, seu doente! Tá maluco? Foda-se, maluco! Para de chorar aí! Você é imortal! E eu que tenho um life! Se eu tomar um tiro, eu morro! E aí, como é que fica? Mas será que morre mesmo? Boa, pivetão! Não tô afim de testar, não, hein? Quanto de life será que você perde se eu te tacar uma pedra? Ó, você não vai me dar uma pedrada, hein? Você não vai me dar uma pedrada! Você não... Você não vai... Filho da puta! Você me deu 80 de dano, caralho! Quase morro, doido! Eita porra! Achei que ia tirar só uns 10! Caralho, isso foi fortão, viado! Só se for 10, morro nessa sua cara quando eu te catar lá fora, doido! Seu transparente do caralho! Co de pau! Oxi! Olha o cara ali! Eu acho que é outro NPC! Aquele velho tarado brocha ali? Você tá vendo mais alguém aqui? É claro que é ele, seu animal! Ah, sei lá! Vai que é um cavalo igual aquele! E aí, velho brocha tarado caquético! Qual que é a missão que você tem pra nós? Bem-vindos a Guest Impact! Durante o período do evento, os jogadores poderão se reunir pra participar do festival Widge Blunt! Tá bom, meu tio! Tá bom! Tô ligado no evento! Tô ligado! Eu sei que é da hora e pá! Mas eu quero mesmo é deitar um monstro na porrada e ganhar o jogo! E aí, como é que é? Isso é muito fácil, né? Você acha lá, Gui, derrota a incrível maldade suprema super poderosa e você ganha o jogo! Puta que pariu o jogo! O jogo? Perdi! Puta que pariu! Perdi também! Perdi! E eu não perdi há mais de 84 anos, né? Se fudeu! Da hora, meu tio! Vocês 84 anos aí! Mas e aí, Guizão? Vamos pra missão? Vamos! Caralho! Doido! Que porra é essa? Ah, isso é uma alçada de um boy muito poderoso que a maldade suprema passou e sentou lhe a porrada e deixou só o osco! Que porra! Como é que eu sei isso aí? Caralho! Você é lerdão! Você é a porra do NPC e fica perguntando como é que eu sei disso! Sabendo, né, cara? E por que desgasta que eu sou um NPC e você é um personagem? Sei lá, porra! A gente tá dentro de um jogo e você mete essa, tio! Ah, vai! Chupa minha pica aqui, ô filho do papu! Aí mais tarde, né, baby? Mas só se você lamber a região entre meu pau e meu cu! Meteu o pau nessa maldade suprema aí! Caralho! Netinho! Mãe? Mãe? Netinho! Guizão! Não, não é possível! Mãe? Netinho! Diabelece, menino! Tem meia hora que eu tô te gritando! Ih, valeu, não tá ganhando! Vou te quebrar, desgraça! Apabocada! Aparece! Ah! 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 Ah!